Fala, rapaziada! Tranquilidade? Matheus Reagliano aqui. Hoje a gente vai resolver a questãozinha 178 do ano de 2019. É a questão 178 do Caderno Rosa, tá? A gente tá usando ele como referência. Vamos lá. Enunciado da questão. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe mil reais por semana. Família, sempre que a gente vai fazendo uma questão, vão anotando sempre as informações que ele me dá. A primeira informação que ele me dá é o seguinte. O gerente dessa empresa, então vou botar aqui, o gerente recebe mil reais por semana. Então, a gente vai ver que o gerente ganha mil por semana. Certo? Show de bola. A próxima informação que ele me dá é a seguinte. Os outros funcionários são diaristas, ou seja, eles recebem por diária, por dia de trabalho. E cada um deles trabalha dois dias por semana, recebendo 80 reais por dia trabalhado. Repara o seguinte. O gerente, ele me deu o salário semanal. Já para os diaristas, ele me deu o quanto eles recebem por dia. Mas ele me deu uma informação que é bem legal. Ele me disse quantos dias por semana esses caras trabalham. Ele disse que cada um dos diaristas trabalha dois dias por semana. Então, eu não consigo calcular quanto cada diarista vai ganhar numa semana, né? Então, eu escrevi aqui, ó. O diarista vai receber 80 reais por dia. Se ele ganha 80 reais por dia e trabalha dois dias por semana, ele ganha 160 reais por semana. Então, vamos lá. O salário semanal do diarista é de 160 reais. Então, 160 por semana. Show! Temos essas duas informações. Vamos ver agora o que o enunciado vai continuar desenvolvendo. Ele, chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa e a quantia Y em reais que a empresa gasta semanalmente para pagar. Seus funcionários é expressa por. O que ele está te perguntando? Ele está te pedindo uma expressão, vamos dizer, uma função que expressa quanto essa empresa gasta em função da quantidade de funcionários dela, né? Mas aqui tem uma pegadinha. Às vezes, tu, na pressa de fazer a prova, né, mas não deve ter questões, você vai pensar, X é o número de diaristas. Só que não, ele fala que X é o total de funcionários. Ou seja, o gerente tem que estar incluso nesse X, tá? Vamos ver como isso vai funcionar agora. A gente sabe que Y é a quantia, né? Então, tem Y igual a quanto? Quanto que essa empresa vai pagar semanalmente? O gerente vai ter um salário fixo, mil reais por semana. Então, já vou colocar aqui, ó, Y igual a mil, mais o salário dos diaristas, né? O salário dos diaristas vai ser o quê? Vai ser 160 reais para cada diarista, né? E como é que eu vou expressar essa parada? Eu vou fazer 160 vezes o quê? Esse 160 vai ser vezes X menos 1. Por que X menos 1? Porque, repara, que X é a quantidade total de funcionários. Só que o gerente não está encaixado nesse pedaço aqui. Então, por isso, esse 1 é o gerente, que eu estou tirando dessa parte. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a distributiva aqui do 160. Vou fazer 1.000 mais 160 vezes X, que dá 160X. 160 vezes 1 menos 1, que dá menos 160. Isso aqui é o Y, certo? Para acabar de desenvolver, eu só tenho que subtrair do 1.000 o 160. Então, Y é igual a 1.000 mais, quer dizer, 1.000 não, perdão, 1.000 menos 160, né? Que é 840. Vou só dar uma apagadinha aqui. 840 mais 160X. Ou 160X mais 840, tanto faz. Certo? Isso está na letra D, gabarito da questão. Show de bola? Estão juntos. E é isso, rapaziada.